O negócio é o seguinte, temos medalhistas de ouro no nosso vôlei, né? O vôlei mineiro sempre foi sensacional, a torcida mineira é apaixonadíssima com o vôlei, não é à toa. Temos o Campeonato Mineiro de Vôlei, a transmissão aqui da TV Alterosa, muito legal também. E temos o Mineirinho de Ouro, né? E fomos invadir a área de Lucarelli, o medalha de ouro nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Oi, gente, eu tô na casa da Dona Rosa e do seu Sérgio. Sabe de quem que eles são pais? Tenho o privilégio de conviver daquele cara ali do quadro. Mostra lá, Vadesi. Nada mais, nada menos que do Lucarelli. Eu acho que vocês até perceberam de quem que eu tava falando, porque aqui atrás, ó, é medalha, é troféu que não acaba mais. E olha o que é que tá aqui, o dono dela não chegou ainda não, mas olha o que é que nós achamos. O ouro olímpico do vôlei. Isso aqui, ó, uma conquista e tanto do Lucarelli. O que que o senhor sentiu durante as Olimpíadas? Foi só aflição, sentimento misto de alegria e ao mesmo tempo apreensão. Porque apesar de tanto tempo, fala Lucarelli, o Lucarelli é um menino. Primeira Olimpíada, no Brasil, é um pardo complicado. Eu olho com o mesmo orgulho pra todas as medalhas, tudo tem o seu valor, porque são épocas. A coroação é a medalha olímpica. Olha que coroação. Mas, né, nós temos que... Medalha de ouro, de ouro pro senhor, que não desistiu. É, medalha de ouro... E não deixou ele desistir também. Não, não, não. Eu falo que é persistência, a medalha de ouro é dele, mas eu gosto de dividir com a família, com os amigos, com todo o povo brasileiro, porque eu costumo dizer pras pessoas o seguinte, ninguém consegue nada sozinho. Eu fiquei sabendo que a mãe guarda tudo. Ingrésio, camisa. Faz questão de guardar tudo e eu, tipo assim, organizei desde o começo. Só tá faltando a da Olimpíada, que tá ali, secando, mas ela vai vir aqui pro arsenal dele. Sempre estivemos do lado dele, né? Não só depois que ele começou no vôlei, mas quando ele já tava na escolinha de futebol. Já invadimos tudo. Já abrimos seu guarda-roupa. Eles sabem da importância que eles têm desde o começo, que o começo é sempre muito difícil, você tem que... Tem viagem, não tem tênis pra jogar, aí eles fazem de tudo pra comprar, daí eles têm compromissos, saem dos compromissos pra ir te ver jogar, então acho que eles fazem... Eles têm uma grande parcela em tudo que eu conquistei hoje. Eu acho que o incentivo que eles me deram, a força, o apoio de sempre, não tem igual e eu sei que eu sou privilegiado de ter pais como ele e eu também tenho que agradecer que minha irmã também, minha irmã também foi sempre incrível comigo. Eu acho que é isso, eu acho que todo mundo que se espelha na família, tem uma família paz e irmã como eu tenho, não tem como dar errado. É isso aí. Parabéns, Lucarelli, seu Sérgio, Dona Rosa e toda contagem tem muito motivo pra ser orgulhado do Lucarelli. Amanhã a gente vai conhecer um pouco mais na vida desse mineirinho de ouro. Ele e o Wallace, né? Eu achei assim os dois... Arrebentou. O Brasil jogou demais, né? É, o William, o levantador do Cruzeiro também, quando entra, dá aquela... Enfim, é um time quase perfeito, né? Mas o Wallace e o Lucarelli, eles arrebentaram, eles o erravam, na hora que precisou, eles o erravam. É verdade. É verdade.